O que vai ser? Que brilhes nos tablados mais do que jamais sonhei Ainda todas as palavras por te ouvir E cada passo a me levar pela tua mão Na primeira escada de avião Mas claro que seremos bons parceiros pra cantar A clara e linda vida e até o dia clarinha Mas o que é que estou dizendo e ainda nem sei Se é bom saber do dia em que puderes me dizer Se vai ter hora pra voltar Ou vou ser eu a fugentar O bando de mulangos que te ousarem cotejar Ainda todas as estrelas por conta Em cada encalço que inventa teu coração E nos primeiros tombos de paixão É claro que seremos bons parceiros pra cantar A clara e linda vida e até o dia clarinha Ainda todas as histórias por mim não E cada salto as histórias por mim não E cada salto as de quebrar tão infeliz Por todas as histórias por mim não Por todas as histórias por mim não E cada um tom e o dia clarinha E claro que seremos bons parceiros pra cantar A clara e linda vida e até o dia Até o dia Clarear Clarear